Fala pessoal, hoje na 3X Action TV vamos bater um papo com a Jaque do Corre Jaque. Tudo bem, Jaque? Obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite. Sérgio, eu que agradeço. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês e abrindo um pouquinho mais da minha rotina. Inclusive a Jaque veio de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Para São Paulo, só para rolar com a gente. Olha que honra. Eu cheguei de tardezinha, já fiz o meu treino de hoje. E daí amanhã cedinho a gente está indo com destino a Florianópolis, para a meia maratona de Florianópolis, que vai acontecer no domingo. Vício, hein? Mesmo antes da maratona ainda foi treinar hoje, né? Aham. Mas assim, está no planejamento do treinador e no sábado ainda tem um treino mais leve, que é um treino pré-prova, né? Trinta minutinhos de trote para dar uma soltada na musculatura e também até pela questão mental, para dar uma aliviada na cabeça, para chegar mais tranquilo para o domingo, para o domingo fazer aquela força. E você consegue dormir antes da prova? Ai, muito mal. Assim, sempre, a gente sempre fala, né? A tria de alimentação, hidratação e o descanso. Mas véspera de prova é terrível. E principalmente, né? Quando a gente viaja para fazer a prova, já junta a empolgação da viagem. Aí você chega no lugar, você quer conhecer, você quer fazer alguma coisa nova e junta também a ansiedade. Então, assim, normalmente as duas noites anteriores são terríveis. É, na época que eu competia, meu treinador falava assim, dorme bastante antes, porque um dia antes da prova, esquece, vocês não vão dormir. Aí eu ia dormir sempre no mesmo horário que eu estava acostumado, meia-noite, às vezes até uma da manhã, para acordar quatro horas da manhã ou cinco, dependendo. E aí viram os amigos indo dormir cedo, em viagem, né? A gente competia em Florianópolis. Uma vez um amigo meu foi, deitou oito da noite. Eu falei, isso não vai dar certo. Eu estava indo dormir mais ou menos meia-noite, estava aí um barulho no quarto dele, dormiu das oito às onze e não conseguiu dormir mais. Não durmi mais. Eu ia ser muito esperto, né? Não, é terrível. Essa noite passada, eu já dormi mega mal. E, enfim, espero que essa noite eu durma um pouquinho melhor, porque senão vai ser de hoje até o dia da prova. Mas você vai para fazer tempo na prova? Vou para fazer tempo. Eu fiz a meia do Rio, só que de lá até Floripa eu acabei encaixando muitas provas na sequência. Então, eu estou chegando um pouco mais desgastada do que eu gostaria para Floripa. Mas, enfim, desde semana passada eu já reduzi consideravelmente o volume de treino. Estou mega focada em monitoramento do sono, apesar de que, assim, está mais ou menos. Relaxa, o que você já fez. Mas o corpo já, assim, hoje no treino já respondeu melhor. Então, sigo descansando até a prova, mas a pretensão é de tempo. O lance é o seguinte, curte a prova. Esquece o tempo que o tempo vem. O meu treinador fala. Vem por consequência. Ele me falou, começa leve, começa tranquila, curte. Se você vê que vai encaixar, ótimo. Senão, não briga. Curte a prova e faça o tempo. Não faz força, deixa rolar, deixa fluir. Porque a hora que você for ver no relato, eu falo, nossa. Nossa, tipo, nem estou sentindo. Relaxa, curte a prova, aproveita. Nossa, a máxima era sempre assim, divirta-se. Tinha que fazer, já fez, antes da prova. Já treinou, já sacrificou. Aí você vai para a prova, relaxa, aproveita a viagem. Com certeza. Curte a paisagem, se diverte com a galera. E o resto é consequência. Não, com certeza. Então, Jack, conta para nós como é que você foi parar na corrida. Você tinha uma vida diferente, alimentação errada. Como é que você foi parar na corrida, no esporte? Os benefícios que isso te trouxe. Conta para a gente, para quem está começando, quer começar. Você é um exemplo, então. Porque, assim, eu sempre gostei demais de esportes e de atividade física. Eu fui uma adolescente super ativa. Porém, com trabalho, comecei a estudar, me casei. A gente entra naquela fase, assim, eu dei uma mega relaxada. Realmente me tornei uma pessoa muito sedentária. E, com isso, a minha alimentação nunca foi uma alimentação muito saudável. Vamos colocar dessa forma, né? Eu era uma pessoa que eu não comia uma fruta, uma verdura e um legume. Não comia. Enfim, somada a isso, sedentarismo, eu ganhei muito peso. E, realmente, eu cheguei numa fase onde a minha saúde começou a ficar muito ruim. Quantos quilos você ganhou? Em torno de 10 quilos. Mas, isso, assim, é associado a muita retenção de líquido, a muito desconforto, dormindo muito mal. Comecei a ter crises alérgicas uma em sequência da outra. É aquela coisa, né? Foi o momento ali que eu vi que eu realmente precisava mudar. Treinava dois meses. Fazia uma dieta ali 30 dias. O peso baixava um pouquinho. Relaxava. Daí, entrava numa outra sequência de novo. Fazia mais um foco, de repente, pra uma viagem, pra chegar um pouquinho mais magra. E reganhava. Eu só realmente consegui conquistar e mudar os meus hábitos quando eu entendi que eu teria que fazer pela minha saúde. Que recomendou alguma coisa, porque a pessoa tirou uma foto assim, assado. Tira uma foto com ângulo, com a luz, chupa a barriga. Não faz nada durante o dia. Edita. E aí a pessoa edita, bota Photoshop, né? E a pessoa quer tirar aquilo como base. Sem passar por um profissional. Sem ter uma dieta apropriada pra ela. Apropriada. Pela rotina dela. Pelo estresse que ela passa. Não existe copy paste. Não existe coisa pronta. Não. Não é? Porque esses dias eu até discuti com a minha audiência. Porque quando você vai em um profissional, porque hoje eu sou estudante de nutrição. O profissional, ele precisa ter uma conversa muito franca. E você também precisa ser franco com o profissional. Porque aquela dieta, ela tem que caber dentro da sua rotina. Se você é uma pessoa que você não sabe cozinhar, você não pode ter preparações elaboradas numa dieta. Eu sei fazer arroz, feijão e fritar um ovo. O que é que precisa ter na sua dieta? É essa praticidade. Do arroz, o feijão e o ovo. Se o nutricionista te pasta uma coisa muito elaborada, você vai olhar ali. Você tá empolgado. Você quer emagrecer. Não, eu faço. Faz uma semana. Na segunda semana, você vai começar a ter dificuldade. O que você vai fazer? Você vai largar de lado. Às vezes, alimentos que não são tão fáceis de comprar e de encontrar. É aquela coisa. Não vou fazer. Tá tudo certo. Deixa aí. Mas aí, na segunda semana que você vê que você já tem que deslocar para o mercado mais distante para poder comprar, às vezes, você tem dificuldade de manter na sua casa, você vai deixar de fazer. Então, isso tudo tem que ser muito bem conversado. Tem que caber dentro da sua rotina. Você precisa saber preparar. se você gosta de praticidade, tem que ser prático. Se você não gosta de cozinhar, de repente, tem que se pensar em alguma coisa que você consegue fazer com um pouquinho mais de praticidade, um lanche, alguma coisa mais leve. Tem que caber dentro da sua rotina, porque senão não vai funcionar. E tem que colocar coisas gostosas também, né? Esse lance de ficar só com dieta restritiva vai durar três semanas? É. É o que eu sempre falo. Eu sigo a regra de 80-20. 80 do que eu preciso fazer e do que é bom. E ali, aqueles 20zinhos, eu acrescento o que eu gosto. Gostei disso. Eu não deixo, assim, porque eu costumo postar diariamente. Às vezes, café da manhã, eu como pão francês. Tem gente que fala, meu Deus do céu, você come pão francês. Eu como pão francês. Mas sempre é associado com uma proteína, porque aí você diminui o índice glicêmico, você está cuidando também da sua massa muscular. Então, assim, tem algumas estratégias que a gente pode fazer para melhorar a qualidade, mesmo com pão francês, mesmo comendo arroz branco, que é outra coisa que eu posso e todo mundo fica espantado. Mas você come arroz branco? Mas está ali, sempre associado com uma proteína, com fibras. Eu como muita salada. Então, são estratégias. O que a sua audiência deve querer saber é o seguinte. E os doces? Como é que você faz com os doces? Assim, doce, eu não sou muito fanática. Você já não gosta de natureza? Assim, gosto, mas eu prefiro salgado. Eu sou mais uma pessoa do salgado. Então, aquela coisa. Hoje, tem dia que eu tiro para comer. Por exemplo, foi aniversário da minha sogra, deve ter umas três semanas. Gente, eu comi muito, obrigada. Ele comi muito bolo no outro dia de manhã. Sabe aquela coisa de acordar e já comendo bolo de aniversário de ontem? Nossa, hein? Mas, assim, não é uma coisa que eu faço todos os dias. É uma exceção. Não é rotina. Não tem aquela rotina de almoçar todo dia e comer um doce, por exemplo. Não. Tem um momento. Essa exceção é necessária. É necessária. Porque é aquela história, né? A restrição gera compulsão. Então, de vez em quando, você se dá o presente. Até tem o lance do motivador. Ah, então eu vou correr, vou treinar, vou gastar tanto. Porque, no final das contas, o que vale é você gastar mais do que você comeu. E aí, você se dá um presentinho. É motivacional, inclusive. Ah, vou treinar, sei lá, duas horas, uma hora, uma hora e meia e vou comer um pedacinho de chocolate. Vou tomar aquele açaí. Aí. Não é tudo bom? Não posso prova. É o famoso, esse é o eu mereço o que merece. Aham. Né? Você acaba de fazer um treino legal e tal, você fala, pô, eu vou comer uma pizza. E tá tudo certo. Porque a dieta, ela sempre tem que ser pensada assim. Na minha dieta hoje, eu preciso ter alimentos que daqui cinco anos, são os alimentos que eu vou estar consumindo daqui cinco anos. Então, realmente não funciona. Vou tirar a cerveja. Pra quem é apaixonado com cerveja, isso não vai funcionar. É melhor o que você saber o momento de encaixar a sua cerveja. Por quê? Porque daqui cinco anos, você vai querer tomar a sua cervejinha. Você não vai ficar eternamente sem tomar. Então, é aprender o momento de encaixar. Mas assim, eu não sou a favor de tirar nada, nada, nada. Gosta da cervejinha? Toma a cervejinha. Gosta do churrasquinho? Come o churrasquinho. Gosta do brigadeiro? Saiba o momento de encaixar. Mas tirar, assim, eu não tirei nada. Eu melhorei em muito o que eu fazia, mas restringi nada, nada, nada. Senão, você só fica no sacrifício e aí você vai traumatizar. Você vê ex-atletas que não podem ver esporte na frente. Eu tenho um pouco isso. Eu competi por muito tempo e pra eu voltar, tô tentando voltar, treinar mais sério pra voltar pra uma prova. Mas a cabeça pesa, porque é tanto restrição, é tanto treino, é tanto sacrifício, que dá uma bugada na cabeça e tem que evitar isso. Ainda mais quando a gente começa a ir um pouco pra esse lado da performance, fica um pouco mais apertado ainda, porque é aquela coisa, aí já entra um pouquinho de, ah, eu não posso ganhar peso. Nas escolhas mesmo, de fazer escolhas melhores, né? Porque até aquela analogia que eu faço, um carro que você coloca um combustível ruim, ele vai andar muito mal, às vezes nem anda. Não é a mesma coisa com a gente. Então, quando aí a gente já começa a ir também um pouquinho mais pro lado da performance, as coisas ficam um pouquinho mais amarradas. Você precisa se preocupar um pouco mais com a alimentação. Aí vem a questão do peso. Não é legal ganhar tanto peso? Você tem que manter uma faixa ali e, de repente, até perder um pouquinho perto de uma competição, né, mais alvo. É a questão do sono, você já precisa cuidar mais. A questão do treinamento, um pouco mais focado. Fica tudo um pouquinho mais exigente. Depois da prova aí, deixa pra tomar aquele sorvete gostoso. Ah, não. Depois da prova, ou vai rolar um churrasquinho. Opa! Ou um hamburguerzinho que já tem. Por que não tudo ao mesmo tempo agora, né? Não, eu já falei. Essa semana agora, no pós-prova, eu vou tirar pra dar uma relaxada, pra dar uma descansada, tanto em relação a treino, quanto em relação à alimentação também. Ah, porque senão você acaba ficando estafada. Aí, quando você dá um tempo e descansa, você volta com vontade. Não, com certeza. Teve uma prova que a gente fez de Ironman, e no final da prova tinha uma geladeira de sorvete. Só que o cara tava dando uma bolinha deste tamanho. Eu falei, meu amigo, você tem noção do perigo? Aham. A galera tá vindo de 216 quilômetros, você vai dar uma bolinha pra cada um. Você tá doido. Tirou, tirou isso daqui, peguei o balde, eu mesmo sei. Falei, meu, para com isso, cara. Vem uma galera esfomeada, você vai botar um negocinho desse. Ou não bota nada, porque depois da prova tem pizza, tem tudo. Resolveram botar uma geladeirinha na Ragnar. Falei, meu, você vai morrer aqui. Sai daqui, cara. Você não tem noção. Antes da prova, a galera ia nas docerias, ficava vendo os bolos que iam comer. Mas não era bolinha, era bolo. Aham. Né? Até um amigo meu tava perto lá, do lado e tal. Falei, Guida, olha aquele bolo e tal. Falei, o que é isso? Olha aquele, era o tipo bolo de casamento. Vou naquele ali. É, o lance da restrição já era compulsão. Uhum. Mas é divertido, vai. Não, é muito, é muito. Teve uma prova que nós fizemos, o Xterro Endurance. Foram 50 KMs. Até hoje foi a melhor Coca-Cola que eu já tomei na minha vida. Eu postei, né? Eu falei, gente, tinha Coca-Cola na prova. Eu não tomei mais, porque eu não tinha tempo pra ficar ali tomando Coca-Cola, porque eu queria mais. Mas, assim, tudo também teve o seu momento. Mas, assim, foi maravilhoso. Foi a melhor Coca que eu já tomei, porque foi no final da primeira volta. Enfim, a gente tava sofrendo com o calor. Acho que isso devia ser meio-dia, mais ou menos. Tava muito quente. Com mochila de hidratação. Subindo. Muito, muito quente. Você tá doido. Na hora que você vê uma Coca-Cola, você fala, meu Deus do céu, isso é coisa do outro mundo. E dá aquele boost, né? Foi, não. Glicose na veia. Coca, amendoim. Eu nem lembro, mas tinha muito docinho. Coca, tinha muita coisa. Mas eu sei que, assim, o que eu pude comer na hora eu comi, peguei alguma coisinha e coloquei no bolso. Vamos pras curiosidades. Como é que você treina? Você consome gel? Como que é a tua rotina de suplementação? Até que ponto, né, você é da nutrição? Até que ponto o suplemento é necessário? Como é que é a tua rotina? Você come gel? Você come fruta na prova, principalmente? Eu até queria agradecer o meu parceiro. A Dobro foi o meu primeiro parceiro. A Dobro que cuida, né, da minha suplementação. E, enfim, como funciona? Durante a prova, eu acho o gel mais prático. Porque, enfim, você tá correndo ali, você tá num ritmo forte. Num ritmo, é... Você tá ofegante. Eu não consigo, por exemplo, colocar uma rapadurinha na boca, um lastigar e dissolver. O gel é o melhor, né, do que eu já consumi, do que eu já usei, pra mim, é o melhor. Porque, enfim, o da Dobro, ele é bem pequenininho, parece um saquinho de... Aqueles doces de leite antiguinho. Morde a pontinha, gira, tá feito. E jogou um pouquinho de água e ele é muito líquido. Às vezes, nem água precisa. Ele é muito fluido. Por quê? Porque eu acho difícil essa questão de pegar uma rapadurinha ou bananinha ali. Ou, na hora que você tá num ritmo forte, você tá ofegante. Enfim, não dá. No pré-prova, é outra coisa, assim, que é super polêmica, né? Que é a questão do carboidrato. Polêmica não é bom. Essa questão toda do low carb. E várias outras dietas, né? Que aí entra na cetogênica e tudo mais. Mas, assim, o carboidrato é a fonte de energia que é mais rapidamente absorvida pelo nosso corpo. Então, assim, é o que eu dou preferência de usar hoje. Então, eu faço um pré-treino com carboidrato, com um pouco de cafeína. E ele também tem o nitrato. Que o nitrato, ele vai aumentar um pouco, né? A oxigenação dos músculos, consequentemente. Tem uma melhora de performance. Carboidrato antes, o gel pra usar no intra. Isso, tanto em prova, quanto nos meus treinos mais intensos. Eu também faço da mesma forma. E na noite antes? Os dias antes? Então, noite antes. Platos grandes e macarrão? No dia anterior, eu já subo um pouquinho o carboidrato. Então, normalmente ali, café da tarde, eu como um pouquinho mais de carboidrato. E no jantar, o que eu mais gosto é o macarrão. É o que mais me agrada. Normalmente, eu já subo essa quantidade de carboidrato. E dali, no dia da prova, antes da prova, né? Eu consumo uma fonte de carboidrato, coisa ali de uma, duas horas antes da prova. Durante a prova, de acordo com a distância, eu faço a suplementação com gel. E, assim, outra coisa que faz super parte da minha rotina é a proteína vegetal também. Porque aí depois, né? Enfim, no pós-treino ou no pós-prova, no café da manhã, eu entro com a proteína vegetal pra questão mesmo de dar suporte pra proteína, né? E questão da musculatura. O que é proteína vegetal? É, a proteína, normalmente o whey, por exemplo, né? A proteína, ela é de fonte animal, normalmente derivada do leite. E essa proteína da dobro, ela vem do arroz, da lentilha e da ervilha. E, assim, eu sinto um conforto um pouco maior com ela em questão da digestão. Eu acho que a digestão é mais leve, pesa menos do que o whey. É aquela coisa, eu não sou vegetariana, mas é interessante a gente fornecer pro nosso corpo quanto mais variedade, melhor. Mas essa proteína, ela é vegana, não é? É vegana, é vegana, ela é derivada de vegetal, né? Mas eu faço uso exatamente pela questão da digestão. Eu sinto muito mais leve, ela é muito mais facilmente digerida, pelo menos no meu caso. Você sente melhor com ela? Sinto, sinto melhor com ela. Já tem muito tempo, deve ter uns dois ou três anos que eu faço uso. Depois que você fez essa mudança, voltando um pouquinho pro começo. Depois que você fez essa mudança, quais foram os benefícios que você sentiu no teu corpo? Autoestima, de repente. Como é que foi essa mudança? Você tava sedentária, comendo junk food, que é bom pra caramba, mas não é recomendável. Que é a história, droga é ruim. Não, droga é bom, você tem que evitar, porque depois você não consegue parar. Junk food é a mesma coisa. Aliás, a gordura, a açúcar... Quanto mais gordura e mais açúcar, é mais saboroso. E mais viciante, que piora. E aí depois, como é que foi esse processo? Como você acordou e falou, não, não dá mais, preciso mudar. Quão difícil foi essa mudança e os benefícios que você conseguiu? Até voltando um pouquinho, eu comecei a ter crises alérgicas muito fortes. Então, aconteceu por duas ou três vezes na madrugada. Eu tava dormindo e sentindo uma dor muito forte no peito. Uma coisa estranha. Tipo, nunca senti. Daí foi meu marido que me acordou. E ele perguntou assim, você tá sentindo mal? Você tá sentindo alguma coisa? E eu tava com o peito doendo. Mas aí eu parei e fiquei quieta. Eu falei com ele, não, tá tudo bem. E achando aquilo estranho, eu falei, gente, eu nunca senti isso. O que que tá acontecendo? E fiquei quieta, mas só que não passava. Daí eu falei, não, deixa eu levantar, vou no banheiro, sei lá. Alguma coisa tá acontecendo diferente. Aí na hora que eu acendi a lâmpada do banheiro, que eu me vi no espelho. Eu falei com ele, vamos pro hospital agora. Porque eu tava com angioedema. Meu rosto já tava inchado, minha boca já tava inchada. E tem o risco, né, de realmente fechar as vias aéreas. E aí foi o primeiro choque que eu tomei. Nós fomos pro hospital, tomei antialérgico na veia e tudo mais. Daí voltamos pra casa. Não tenho certeza se eu já comecei com medicação, mas eu acho que não. E daí começou a ficar recorrente. Aconteceu de novo. Só que aí um médico atendeu na urgência de madrugada. E ele falou comigo, você tá totalmente errada. Você já tá vindo, assim, pela terceira vez, pelo mesmo motivo. E o que você fez pra mudar isso? Isso não pode acontecer. Isso não é normal. Você precisa tomar uma atitude. E assim, bravo. Levou uma bronca. Tipo ele, ele assim, foi um dos responsáveis. Aí ele falou, não, a partir de amanhã você vai procurar um alergista. A gente vai fazer o tratamento e você vai melhorar. Você vai levar isso muito a sério. Foi a partir daí que eu comecei a perceber a gravidade. E eu já tava numa situação que, assim, era sentar pra comer. Eu começava a me coçar e a empolar. Caramba! E principalmente quando... Alimentos mais industrializados, mais processados. Daí eu tive no alergista e ele me explicou todo o processo. Por que que eu corria. Enfim. Foi aí que eu pensei. É a hora, eu preciso. Que foi aí que a chave virou. Não é estética, é saúde. Eu fiz totalmente pensando na minha saúde. Não pensava estética em momento algum. Porque eu realmente queria ficar livre daquilo ali. Então, assim, foi meio que em 24 horas eu girei do 80 pro 8. Cortei tudo o que precisava ser cortado. Todo tipo de alimento, assim, que pudesse ser um pouco mais alérgico. Alimento processado, gordura. Todo alimento que tinha muita mistura. E, assim, basicamente arroz, peito de frango, frutas, verduras e legumes. Mudei do que eu... Tirei tudo praticamente e entrei pra essa linha. Coisa, assim, de uma semana eu já tive melhoras. E eu acho que eu fiquei quase uns dois meses nesse ritmo. E, a partir daí, eu comecei a encaixar as outras coisas. E, como eu tinha feito um curso técnico de nutrição lá atrás, eu mesma montei o meu cardápio, montei a minha dieta. E, assim, a partir do momento que eu ajustei isso, foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu, na época, treinava boxe, mas eu só treinava. Eu não dormia bem, eu não tinha uma alimentação de qualidade, eu não tinha um descanso de qualidade. E só o treino não conseguiu me manter saudável. E, dentro desse período também, o meu treinador de boxe, ele chamou pra gente fazer uma corrida. Ah, gente, a gente precisa correr pra melhorar o nosso cardio pro boxe. Aí, nós fomos fazer essa corrida. Nunca tinha corrido, enfim. Nunca tinha participado de uma prova. Eu participei da prova e eu fiquei encantada com o clima da prova, com a energia, com a questão dos atletas, como que eles se tratam e como que é todo mundo muito unido, né? Aquela coisa, eu falei, gente, mas é tão diferente do que eu tô acostumada, né? Assim, o clima é muito diferente. E, a partir daí, a gente começou a encaixar treinos de corrida uma vez por semana. Aí, passou pra duas vezes na semana. E eu comecei a perceber também que aquele treino de corrida, né? Ou é o high do corredor. Que eu terminava o treino e me sentia muito bem. Era uma coisa muito estranha. Eu, cara, mas quando eu treino boxe, eu não sinto isso, não. E, a partir daí, eu comecei a migrar pra corrida. Já, me alimentando certinho, fazendo as coisas da forma correta. Eu comecei a migrar pra corrida e na impossibilidade de manter duas atividades. E, na época, também eu fazia um pouco de crossfit. Aí, com o tempo, eu fui deixando as outras. E me tornei corredora. A corrida tem esse benefício de você estar socializando com as pessoas, vivendo, conhecendo outras pessoas, fazendo amizade. E vai auxiliar muito na mudança de vida. Você muda o programa. Em vez de você sair à noite pra beber, você acorda cedo pra tomar um Gatorade com a galera. E isso faz uma grande diferença. Faz, faz sim. É o meio que você convive. Faz total diferença. E, assim, eu sempre falo, né? Porque redes sociais, gente, é muito bom. A gente tem que saber usar. Mas, por exemplo, às vezes pra pessoa que não tem um amigo que treina, que faz dieta, na casa dele não tem ninguém que faça dieta, até mesmo, às vezes, seguir uma pessoa que tem essa rotina certinha de alimentação, de treino, pode ser legal, que a pessoa pode usar aquilo ali como inspiração. É aquela coisa, é saber usar da maneira correta. Se souber usar, até nesse quesito, né? Aquela coisa, é o seu amigo virtual que treina. É o seu amigo virtual que faz dieta. Hoje em dia, nós vamos lá, não tem a motivação pra treinar. Poxa, né? Pelo menos se inscreve numa assessoria ou entra no Instagram da Jaque, por exemplo. A motivação você vai ter de sobra. Mas tem muitas meninas, é engraçado, elas falam, Jaque, nossa, eu acordei hoje sem vontade nenhuma de treinar. Entrei no seu Instagram e vi que você já tinha treinado. Eu fui. Elas me falam direto, nossa, Jaque, já fui, eu vou ter que ir, eu não vou deixar de ir, não. Você acaba mudando o círculo vicioso pra um círculo virtuoso. Virtuoso. E que é gostoso, que é legal, né? Ah, mas eu tenho que fazer o sacrifício de acordar sério. No começo, mas depois você acaba curtindo, até sentindo a necessidade, vou cruzar com a galera e tal. Aí muda, porque fica aquela ansiedade, você, vou lá, vou fazer, vou correr tanto com a galera e não sei o que. Os nossos amigos, pra você ter uma ideia, mudou tanto que essa embalada eu não sei, tem muito tempo. Eu até brinco, falo assim, gente, 10 horas da noite, eu já estou querendo a minha cama, não dá, tipo, pra sair 10 horas da noite. Eu não me vejo mais chegando em casa 4 horas da manhã, voltando da balada. 4 horas você tá saindo, né? Tô levantando, fazendo... Já tá começando o procedimento pra... E assim, nossos amigos, é basicamente isso. Aqui, vamos dar uma corridinha amanhã, amanhã o treino é leve, vamos embora, aquela coisa. Junta na pista, faz o treino, depois passa na padaria, toma um cafezinho da manhã, um cafezinho com ovinho, pãozinho. Pão de queijo, não tem, né? Aham. Aí tem aquela resenha gostosa, né? Mas é basicamente isso. Aí chega em casa, dá aquela dormidinha. Ai, normalmente até que não. Não? Eu queria muito, mas... Não dá? Não. Porque... Enfim. Final de semana não dá? Não. Sério? Sério. É uma coisa... Não espanta, não espanta a galera. Não, galera. Ela é diferente, mas dá pra dar. Final de semana rola aquela dormidinha. É... Porque assim, hoje eu acabo conciliando muita coisa ainda. Então, eu trabalho durante a semana e além das redes sociais tem o meu trabalho. Qual que é o seu trabalho? É... Eu trabalho numa empresa de rastreamento veicular. É... A empresa do maridão. Mas eu sou administradora, parte operacional e administrativa, fica por minha conta. Então, assim, trabalho de responsa, meio que nós ficamos de plantão, caso tenha alguma eventualidade também. Coisas assim mais sérias. Normalmente é direto comigo. E é aquela coisa. Aí eu chego em casa. Tenho a casa pra colocar no jeito. É... Tem o Instagram pra gerar conteúdo. Dá um mega trabalho. Dá um mega trabalho. É uma outra empresa, digamos assim. Não, é sim. E hoje eu já penso em migrar. Aquela coisa na empresa, no que puder, e dependendo cada vez menos. E me desligando aos poucos pra eu poder fazer essa emigração. Mas ainda não é o momento. Mas vai precisar acontecer. É porque vai demandando cada vez mais tempo. Cada vez mais. E aí são convites pra eventos, é, parceria. É... Enfim, criação de conteúdo no normal, é, são os stories, caixinha de perguntas. E você que faz tudo? Eu que faço tudo hoje. Caramba. Edita também? Aham. Nossa, dá um mega trabalho. Dá, dá sim. Eu que entrei meio de paraquedas nessa história sem paraquedas, eu costumo brincar aqui que eu caí nisso aqui sem paraquedas. É um mega trabalho. Não, sim. Assim, o meu canal no YouTube, eu já tenho muito tempo que eu prometo, não, desse final de semana não passa, desse final de semana não passa. Mas eu não consigo, não adianta. É muita coisa, eu não consigo. No momento eu não consigo trocar sozinha. Aí depois a gente troca uma ideia aí, a gente se ajuda aí. Tem um pessoal bem bacana que trabalha comigo. Bem criativo, bem competente. Ontem o pessoal me mandou um vídeo que a gente postou, que eu falei, putz, os caras são bons. Então eu dei parabéns e tal, eu falei, pô, ficou bem legal. Mas é o que a gente tem que fazer hoje, né? Mídia social é o que comanda o mundo e não sei até quando. E, enfim, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. E aí fala um pouco, você falou do vitíligo. Aham. Essa mudança de alimentação, essa mudança de vida beneficiou? Como é que foi essa parte? Como é que você descobriu? Não sei se você pode falar ou quer falar. Para quem tem, né? Aham, exatamente. É para levar mais motivação. Uma palavra amiga, né? Para quem tem, porque assim, eu recebo muita mensagem de meninas, de meninos que tem, de meninas que falam que não tem coragem de andar sem calça, porque às vezes aparece uma manchinha e a pessoa se sente retraída, se sente discriminada. E eu sempre aconselho essa questão da atividade física, principalmente para a parte emocional. Primeiro, parte emocional. E segundo, exatamente a parte do convívio e de fazer laços com outras pessoas. Porque, enfim, a corrida, ela vai liberar algumas substâncias, né? Que vão te trazer aquela sensação de euforia, aquela sensação de prazer. E isso vai te fazer teu emocional mais leve, mais tranquilo. E é aquela coisa, a partir do momento que você está num grupo de assessoria, que você se reúne com seus amigos para recorrer, isso também te traz laços com outras pessoas e te tira um pouco desse mundo isolado. Desse mundo de, né, ai, eu não vou sair, porque eu vou sair, as pessoas vão prestar atenção em mim, as pessoas vão me julgar. Porque eu sou feia. E eu falo, esses dias uma moça me falou, ai, porque eu fui no supermercado e tinha um rapaz olhando para mim. Falei com ela, mas quem te garante que ele estava olhando achando o seu vitíligo feio? Podia estar te achando linda, podia estar achando o seu cabelo maravilhoso, podia estar achando a sua roupa bonita. Então, muitas das vezes, essa primeira visão é exatamente a nossa, de achar que o outro vai julgar, que o outro está criticando, e muitas das vezes não é. Muitas das vezes as pessoas nem estão prestando atenção também. Eu falo que, assim, eu trago de uma forma tão leve que, até eu, tem hora que eu não lembro. Que tem, assim, eu não dou importância. E tem muitas pessoas que, às vezes, convivem comigo, até muito próximas, que aí um belo dia fala assim, ai, Jac, mas eu nunca vi. Que que é isso e tal? Nossa, acredita que hoje é a primeira vez que eu estou percebendo? Mas exatamente porque eu levo de uma maneira muito leve. E, assim, tenho certeza que a prática de atividade física me ajuda demais a ter esse controle emocional, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, um pouco estressada, principalmente em questão de trabalho, me esquenta muita cabeça, me ferve os neurônios, tudo que é relacionado a isso, né, a entrega, trabalho, sempre fui muito estressada. Então, assim, a atividade física entra pra trazer um alívio mental gigantesco. O estresse, ele aumenta o vitíligo? É, porque é uma doença autoimune. Então, aquela coisa, não se sabe tão ao certo o que causa e, da mesma forma, o que cura. Mas, normalmente, está muito ligado a fatores emocionais, a estresse. Porque, vamos colocar, a produção de radicais livres, né, onde a própria célula do seu corpo identifica uma célula normal como se fosse uma célula ruim e ataca e destrói. Então, uma alimentação mais rica em frutas, verduras e legumes, com mais antioxidantes, com mais vitaminas, isso tudo vai fazer o quê? Com que essa produção de radicais livres fique menor. E, com isso, com certeza, vai trazer benefício. E, normalmente, uma pessoa que já tem uma doença autoimune, ela tem facilidade de desenvolver outras autoimunes, que foi até o que o alergista conversou comigo. Como você já tem, pode começar a surgir uma atrás da outra. Então, o que a gente tem que fazer pra reverter? Diminuir o estresse, melhorar a alimentação, melhorar a qualidade de vida, pra trazer isso e ter controle. Porque, senão, realmente pode desencadear. Então, pra desestressar, comer direito, treinar. Descansar. Treinar não significa que você vai sair já correndo numa assessoria de esportiva pra fazer maratona. Se você andar na esquina, no quarteirão, você já é um atleta. Um fisioterapeuta, parceiro nosso, ele veio com esse conceito. Se você saiu do sofá, começou a caminhar, começou a se alimentar um pouquinho melhor, você já é um atleta. E você tem que ter os cuidados de um atleta. Então, procura se movimentar, sai da internet, assiste o nosso vídeo primeiro, depois sai da internet, não fica no Instagram, porque isso gera muito estresse. Porque tem muita coisa que ninguém nunca é aquilo e aparece aquilo que não existe. É o famoso fake book da vida. Ou se comparar às vezes. Se comparar, então assim, vai treinar, vai correr, e não importa. Inclusive, a gente tem uma mensagem que a gente vai passar daqui a pouco, que a gente fala, não importa a sua cor, raça, peso, não importa o que você é, idade, importa o que você é, o seu sonho. Eu aprendi, tive a sorte de conhecer um professor de sociologia, que ele vinha com as alunas da faculdade, e ele chegava para as garotas que, para a sociedade, eram feias. E ele elogiava com carinho e falava da beleza daquelas pessoas. Aquilo bugou a minha cabeça, né? Falei, cara, mas... Você vem com aquele ranço da sociedade, né? Falei, não, mas não é tal, porque se vestia mal, tal, não sei o que. Aí eu percebi que tinha uma sinceridade, ele identificava a beleza na pessoa. E eu falei assim, pô, esse cara tá certo, quando eu crescer, quero ser que nem ele. Como ele. Poder enxergar a beleza das pessoas fora do estereótipo, porque é o que conta. Só que, infelizmente, a sociedade põe rótulos em todo mundo, não é nem mais por estereótipo. É cor, é peso, é raça, é qualidade social, se você tem grana, se você não tem. Se você é depressivo, se você é DDA, se você tem síndrome de déficit de atenção, se você tem síndrome de... Seu cara é Caxias. Cada um tem um rótulo. Pra quê? Tipo, para com isso. Cada pessoa é única. É única. E dentro dessa singularidade, cada um tem sua beleza. Acredita na sua beleza. E seja feliz. Esquece os outros, esquece Instagram, esquece toda essa parafernália que só buga a cabeça das pessoas. Mas assiste a Jaque, que ela é legal. E até em relação a essa questão do ser atleta, eu sempre falo, gente, domingo, tá aí a oportunidade perfeita pra gente fazer alguma coisa? É chamar o pai, a mãe, o irmão, o namorado, o marido. Vão ali tomar uma água de coco? Gente, faz uma caminhadinha ali, um quilômetrozinho, vai andando. Chega, pede água de coco, centra, respira, toma um solzinho. Isso já vai dar um prazer tão grande que... É um gigantesco, é uma coisa assim que às vezes a pessoa pode sair com um pouquinho de preguiça, mas na hora que ela faz, ela fala, meu Deus, que delícia. Tipo, por que eu não estou fazendo isso todo final de semana? Aproveitar esse nosso assunto, Leozão. Solta a nossa mensagem, por favor. Não importa a sua idade, peso, cor ou gênero, o que importa é seu sonho, nossos sonhos. Pois somos todos uma raça, a raça humana em busca de realizar nossos sonhos. E isto é o que nos fortalece e nos faz mover. Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será opção. 3X Action. We never, ever give up.